O que é o iRacing? O iRacing implementou ou implantou, eu nunca sei, nessa build, na primeira build de 2020, na verdade já que eles consideram essa como sendo a build de 2020, um soft launch, ou seja, um lançamento de boinha da inteligência artificial no serviço. Inteligência artificial, essa aqui tá um pouco lenta talvez, vou finalmente poder ganhar uma corrida no iRacing depois de 3 anos, ou não. Nossa, mas que tumulto. É o seguinte, são poucos conteúdos ainda que estão disponíveis para correr contra a inteligência artificial, todos eles, na verdade o único carro disponível é o Porsche, e tem algumas pistas como Nerd's Life, não, acho que Nürburgring, Donington Park, Barcelona, Lime Rock Park aqui no caso, que inclusive é uma das novidades dessa build também. Eu vou largar em último provavelmente, mas tudo bem, não tem problema não. Isso vão ser 15 minutos de corrida. A Lime Rock Park é uma novidade dessa build também, que é a versão totalmente reescaneada, totalmente atualizada para os moldes contemporâneos da pista, já que a versão que estava no iRacing era bastante antiga já. Tinha aquela chicane totalmente bizarra, que ninguém usa mais. Nossa, estava alto aqui, peraí. Fui abaixar um pouquinho porque estava alto. É, bom, vou largar em último. É o Porsche 911 GT3. Ah, fiquei mais conversando do que... Do que correndo aqui, enfim. Vamos para a corrida então, vamos ver como que é pela primeira vez a inteligência artificial no iRacing, como que ela vai se comportar. Vamos ver qual que é dessa inteligência artificial no iRacing. Uma coisa que eu percebi fazendo o Qualify, é que o carro, o pneu do carro, ele varia muito de aderência à medida que ele está frio e vai esquentando. Então ele começa sem muita aderência, muito sem aderência, mas melhora bastante no decorrer da corrida. Então, duas coisas aqui. Primeiro, aquecer bastante o pneu. E segundo, manter uma distância desses computadores todos aqui, que eu não sei como que vai ser a reação deles na corrida. Olha lá, tudo bonitinho. Tudo gravando bonitinho. Eu coloquei largada lançada porque eu acho que é melhor para evitar tumulto no começo. E os carros tendem a chegar na primeira curva, mas espalhados. Embora cheguem mais rápidos, eu acho que vão chegar um pouquinho mais espalhados e vai ajudar um pouco no comportamento da iRacing. Pelo menos nos outros simuladores que têm inteligência artificial, isso acontece. Lime Rock Park faz parte da build nova, da build de 2020, da build S1 2020. Ela já estava no pacote básico anteriormente, mas agora ela foi totalmente reescaneada. Eu acho que esse carro usa a versão 7 do modelo de pneu. Ó, vamos embora. É o Porsche 911 GP3. Largamos. Opa! Olha isso! Primeira coisa esquisita. Olha, umas frenagens que não costumam acontecer não. Já vemos o primeiro probleminha da IA aqui, logo no começo. Vamos ver como que isso que comporta. Tá, manter uma linha mais aberta pra... E acelerar com calma, porque a aderência aqui no começo é quase zero. Passei alguns carros nesse começo. Vamos ver. Eu não sei se eu falei anteriormente, mas o range de dificuldade tá entre... Ô, meu querido, você vai fazer isso mesmo? O range de dificuldade tá entre 70% e 90%. Ai, ó, eu falei... Falei de aderência. Perdendo todas as posições que eu ganhei. Opa, 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 opa! Ah, meu Deus, hein? Acidentezão aqui no começo e a gente se ferrou. Tá bom. Vamos continuar. Não foi culpa minha, vocês viram. Eu vou tentar ver se eu consigo chegar neles... Nessa dificuldade, 90%. Tá, tá uns 7 segundos na minha frente. São 15 minutos de corrida. Ligado no morrinho ali, porque o carro voa. Tá, 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 tá. 7 segundos. 7 segundos. A aderência realmente é bem baixa no começo. 8 segundos. Elas não estão gostando de se comportar muito bem nesse começo, não que não sejam comuns esses acidentes né? 6.3, 6.2... Colocar o pneu na grama é muito mais fatal do que era antigamente. Ali quando você queria abusar muito varia até ir um pouquinho para fora, porque acabava até ganhando tempo, agora já era pelo visto. 4.6, só chegando. Lime Rock Park é uma pichinha bem manhosa. E para ultrapassar aqui é um quarto. As retas são muito curtas para um carro dessa potência. 5.6, só chegando. 5.6, só chegando. 5.6, só chegando. Pelo visto dá para chegar nessa dificuldade que eu setei aqui. Mais um acidente. Pelo menos a forma como eles voltam para a pista está bem realista. Mas estou achando que tem muito acidente. Mais um! 5.6, só chegando realista Parece corrida de rook isso aqui. 5.6, só chegando a luta de rook O interessante dessa IA no Y Racer, vai ser talvez a única função do serviço, mas usar isso como um treinamento. Já que dinâmica de corrida não dá pra treinar no practice E embora não seja a qualidade ideal da IA É melhor que nada Então você pode usar a dificuldade como um parâmetro pra sua melhoria Você começa, ah, quero tentar correr no ritmo da IA a 80% Aí você tenta, treina, vai correndo até chegar nesse ritmo Depois você vai pra 90%, 100% Até, sei lá, tá andando um segundo mais rápido Que é a IA a 100% de dificuldade Então você pode acompanhar a sua evolução nesse sentido E tá mais preparado pra uma corrida depois Acho que vai ser interessante De modo geral, o comportamento dos carros na pista Parece que tá bastante ok, bastante adequado Acidentes realmente acontecem, em corridas online acontecem bastante até Então não dá pra falar também que é irrealista A dificuldade aqui, ó Nesse range que eu coloquei, nessa... Nessa variação que eu coloquei Tá ok pras minhas poucas habilidades ao volante Como eu disse, não estão todas as configurações disponíveis ainda Só tá o GT3 disponível e umas 5, 6 pistas Barcelona, Donington Park, Nürburgring Não lembro, algumas outras que eu não consigo lembrar agora Acho que o Watkins Glen, não sei se todas as configurações Além dessa aqui de Lime Rock Park e Race Caneada Pra... Uma atualização mais contemporânea Já que a versão que tava disponível no pacote do iRace E no pacote básico Continua disponível ainda aquela lá E eles acrescentaram essa aqui também Ó, vamos tentar fazer uma ultrapassagem aqui Enfim, vamos lá Daqui a pouco eu tento De verdade não vai dar pra ser agora A versão antiga continua disponível Pra quem quiser jogar em ligas Treinar offline, o que seja Mas agora essa aqui tá no pacote básico também Uma versão muito mais moderna Com um layout mais moderno Temos o Skip Barber novo também Temos um novo modelo de... De danos no veículo Pra alguns carros Enfim, o iRacing Realmente trabalhou nessa build Ó, cara Vamos lá Eu tava 7 segundos atrás Cheguei Vamos ver se eu consigo fazer Algumas ultrapassagens aqui agora Agora é impressionante Como eu acho os carros do iRacing Sempre mais difíceis de pilotar Vai dar bosta Como eu disse A inteligência artificial A pista é muito difícil de ultrapassar Com carros potentes Como o GT3 aqui Porque as retas são muito curtas Ó, eu tô sentindo um pouquinho De ajuste De linha de... De pilotagem Uma linha mais defensiva Parece que esse carro alaranjado Da frente tá usando Se for isso Realmente bastante interessante Vamos tentar forçar Um pouquinho de novo Ó, não dá tempo de ultrapassar Agora não sei se ele tá usando Uma linha defensiva Ou se ele tava tentando Ultrapassar o carro da frente Da que forma Tá um comportamento Bastante legal Tivemos alguns probleminhas Na largada No começo Aquelas ordenagens na reta Não tem cabimento Aquilo ali Primeira curva foi muito boa Não teve acidente Mas depois tivemos Aquele acidente que Eu tive que desviar E acabei perdendo Bastante tempo Fora algumas saídas De pista Que eu considero natural E até bastante Realista Embora A quantidade Tenha sido um pouquinho Maior do que eu gostaria Agora temos Carros andando juntos Ó Prontar manter Essa marcha aqui Vamos ver Ah Eu não consigo Torque o suficiente Cara Tá bem legal Tá bem legal Tá É a primeira vez Que tem A inteligência Artificial no Racing Primeira versão Uma versão beta Ainda que tá só disponível Naquela beta UI Aquela interface beta Deles lá Enfim É um sistema totalmente novo Uma novidade total Aqui do serviço E considerando isso Tá muito Muito bom Só que ultrapassar É um inferno Mas Tem que ser mesmo Porque as retas aqui São muito curtas Não dá tempo Agora vai Lado a lado Caiá Ó Muito bom Cara Muito bom Não dá pra reclamar Comportamento Bem realista Aliás Até realista demais Eles ficaram Até bom demais Opa Carro lento aqui Esse aqui tá meio esquisito Esse carro da frente Enfim Comportamento Bem Bem honesto Ali Mantendo A linha Externa Mais uma vez Muito legal E como eu disse No começo Os carros Estão bem Com bastante Mais aderência Agora Devido ao Aquecimento Dos pneus Eu acho Que não vai Dar tempo Dos pneus Começarem A se desgastar Pra gente Ver como Que funciona Esse arco De ganho De aderência Com a temperatura E perda De aderência Com o desgaste Já que são pneus Esses leaks De correr E são muito Suscetíveis A isso Opa Volta 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 16 Nem sei Quantos minutos Faltam Pra acabar Vamos ver 50 e tantos segundos Acho que teremos Mais uma volta Ou mais duas Né Tentar ultrapassar Mais alguém Aqui Pequeno distracionamento Ali Relacionar com o carro Fazendo curva É sempre complicado E eu acho Que assim De um modo Geral Me serviu Pra Me acostumar Muito mais Com o Porsche Do que Eu jamais Tive adaptado A ele E vai ser Legal justamente Pra isso Eu acho Madeira branca Só mais uma Voltinha Mesmo Pra Tentar Servir Como uma adaptação Como um treinamento A mais Pra uma corrida Quando todas As combinações Estiverem Disponíveis Vai ser Bem legal Cara Eu Achei Muito bom Esse começo Da IA No Air Racing Que venham Mais pistas Mais carros O carro Saída Da pista Ali Vamos tentar Fazer bem A última curva Aqui E passar ele Antes da Da linha De chegada Ah Não vai dar Não deu Mas Tá aí Greg Hill Ganhou Uns nomes Estranhamente Familiares Familiares Décima Posição Senhores Essa é a primeira Experiência de inteligência Artificial No Air Racing Bastante esquisito Correr no Air Racing Aqui Sem saber Que eu vou perder Uma tacetada De Air Racing De Safety Racing Enfim As minhas avaliações O começo Foi bem esquisito Com aquelas Frenagens Ali Em linha reta Mas E também A parte negativa Outra parte negativa Algumas saídas De pista Em maiores Quantidades Do que eu achei Que fosse ter Olha Até avisar Eles avisam Olha que legal Ah acabou É Olha essa pintura Antiguíssima Do Clube do Volante Com um real game Aqui de patrocínio Ainda Agora de pontos positivos O comportamento Da pista Do carro na pista Está muito bom Corrida Foi bastante limpa Os carros Conseguem manter Uma linha externa Bastante adequada O que aconteceu Aqui Não sei se o que aconteceu Deixa eu pausar Os carros Conseguem manter Uma linha Bastante adequada Ah Pera aí Pera aí Desiste 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 Que dificuldade Cara Voltar Algumas coisas Aqui Os carros Conseguem manter Uma linha Bastante adequada Na hora Que eu fui Trapassar Ali Que eu fiquei Lado a lado Com eles Foi bem Legal Não teve Nenhum erro Extremamente Ridículo Nem da minha parte Nem da parte deles Então foi uma corrida Bem interessante Largando em vigésimo Chegando em décimo Teve aquele probleminha De acidente ali Mas é uma coisa Na segunda Terceira volta Eu não lembro Mas é uma coisa Que pode acontecer Uma corrida de verdade Também Não tem problema nenhum Eu achei A dificuldade Quase adequada Eu colocaria Um pouquinho mais De potência Neles ali De dificuldade Neles ali Pra eu poder Não passar Com tranquilidade Não Mas não chegar Com tranquilidade Assim Eu acho que Isso me forçaria A andar Um pouco melhor Mas esse é um ponto Que eu acho Que vai ser interessante Pro iRacing Com corridas offline Usar essas corridas offline Pra você treinar Pra sua corrida online Depois Aqui você tem Dinâmica de corrida Você tem Freio Que você precisa Acionar De maneira imprevista Tem que tentar Fazer ultrapassagens Tem que tentar Ter uma linha defensiva Tem que tomar Cuidado com o carro Da frente Essa parte Que entrar numa Numa reta Embutida num carro É totalmente diferente Do que você Dar voltas Livres Pela pista Enfim Isso vai ajudar A ter ritmo de corrida Mais do que Só voltas rápidas Enfim Eu acho que A experiência A primeira experiência De inteligência artificial Com o iRacing Bastante interessante Eu daria uma nota 9 Ali Pra esse processo Que vai ser longo Como eu disse São bastante São muito poucas Combinações Que tem ainda Disponível Apenas esse carro E umas 5, 6 pistas Enfim Pessoal Até sem vocês Se vocês assinam O iRacing Se vocês tem Esse conteúdo Testem aí Vê o que vocês acham E coloquem aí Nos comentários Beleza No mais Eu agradeço Mais uma vez A audiência De vocês Deixa like Se você achar Que deve Deixa like Deixa deslike Se achar Que deve Deixa deslike Compartilha Se achar Que tem Que compartilhar E a gente Se vê Muito em breve Mais um vídeo Aqui na garagem do Turco Beleza Falou pessoal Tchau 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 Tchau